No candomblé, brindo com o axé para bailar no ambiente Tiba bero, 32 bala Brindo com o axé para bailar no ambiente Tiba bero, tiba lá Axé, brindo com o axé Para bailar no ambiente Tiba bero, tiba lá Brindo com o axé Tiba bero, tiba lá A minha história de amor começou Era carnaval, era salvador É, agora vamos para 1991 Foi onde nasceu a Timbalada Em 1991 nasceu a Timbalada Que foi através do Carlos Raus Foi o criador da Timbalada Até hoje é o dono da Timbalada Junto também com o Pintáculo do Bongô Que foi o mestre de Carrinhos Brau E Carrinhos Brau veio criando a Timbalada Junto também com o Tony Mola Tony Mola é um grande personista Um músico muito respeitado, conceituado no Salvador Tony Mola, para quem não sabe Foi ele que criou aquela banda Bragadá Bragadá passou e abriu o caminho Bragadá chegou, eu fiquei sozinho O som é forte no peso da percussão Então o Bragadá foi do Tony Mola Foi da cultura do Dejambé Que era uma cultura lá da Guiné-Bissau Que Tony Mola trouxe para aqui para Bahia Que usava esse instrumento aqui Esse mesmo instrumento aqui Vocês estão vendo O Bragadá tocava com o Dejambé Então esse aqui não é africano Ele é industrial Esse aqui é americano Que era dessa marca aqui Dessa mesma marca que eles usavam Bragadá E o dos africanos é de corda É quem corda E vim aqui falando um pouco da minha história Da Timbalada O que foi que aconteceu comigo Que eu acabei também de gravar a minha live Agora foi uma homenagem a Abraão A Timbalada Foi agora semana passada E ficou massa gente Vai lá ué Vocês vão adorar A minha live em homenagem a Timbalada No Clarice São Rios No meu canal É E Agora vocês vão ver Um pedacinho de um clipe Que eu fiz em homenagem a Timbalada Que é Vai lá Vou andando, vou cantando, vivendo feliz Aquele negro nos meus braços é o que eu sempre quis Na sinfonia vou cantando e ouvindo essa canção Com o som da Timbalada no meu coração Toda vez que eu vejo a lua penso em te ver Como a luz do sol que brilha em cada amanhecer Se está longe eu fico triste a te enlouquecer Com o som da Timbalada penso em você Timbalando vai, Timbalando vem Tim eu quero ser seu bem Timbalando vai, Timbalando vem Tim eu quero ser seu bem Timbalando vai, Timbalando vem Tim eu quero ser seu bem Timbalando vai, Timbalando vem Tim eu quero ser seu bem Tim, Tim, Tim haha Tim, Tim haha Tim, Tim haha Tim, Tim wholesale Tim, Tim haha Tim, Tim还 Tim measurable Tim, Tim quarant Vou andando, vou cantando, vivendo feliz Aquele negro nos meus braços é o que eu sempre quis Na sinfonia eu vou cantando e ouvindo essa canção Com o som da timbalada no meu coração Toda vez que eu vejo a lua eu penso em te ver Como a luz do sol que brilha em cada amanhecer Se está longe eu fico triste a te enlouquecer Ouço o som da timbalada, penso em você Timbalando vai, timbalando vem Tim, eu quero ser seu bem Timbalando vai, timbalando vem Tim, eu quero ser seu bem Timbalando vai, timbalando vem Tim, eu quero ser seu bem Timbalando vai, timbalando vem Tim, eu quero ser seu Tim, ô timbalero Tim, ô timbalero Tim, eu quero ser seu bem Tim, eu quero ser seu bem Oh, Timbalero Oh, Timbalero Oh, Timbalero E aí, gostaram da nossa história? Se gostaram, dá ok lá, gente E agora, para encerrar, vocês vão ver mais um clipe meu Que é do Doce Negra, hein? Doce, 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 doce com você Doce, 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 timbalero Valeu, galera! Um cheiro! Quero ver seu corpo suar no compasso dessa rumba Dividir o doce com você Doce, 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 doce com você Vem no ar, vem balançar no compasso dessa rumba Dividir o doce com você Doce, 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 timbalero Minha pele negra Minha doce negra Minha doce negra Minha linda negra Vem dançar junto a mim Quero ver seu corpo todo estremecer Doce, 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 doce com você Te quero, preta Doce, 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 timbalero Quero ver seu corpo suar no compasso dessa rumba Dividir o doce com você Doce, 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 doce com você Vem no ar, vem balançar no compasso dessa rumba Dividir o doce com você Minha doce negra Venha bailar Eu copo todo suado Minha pele negra Minha doce negra Minha doce negra Minha pele negra Venha bailar junto a mim Quero ver seu corpo todo estremecer Doce, 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 timbalero Quero ver seu corpo suar no compasso dessa rumba Dividir o doce com você Doce, 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 com você Vem no ar, vem balançar no compasso dessa rumba Dividir o doce com você Doce, 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 timbalero Minha pele negra Doce, 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 timbalero Minha doce negra Minha linda negra Doce, 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 doce Minha pele negra Largo doce